Você. Você não é parte do problema. É parte da solução. É assim que funciona uma democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Seja mesária ou mesário no dia das eleições. Com você, a democracia fica completa. Mesária, mesário. Peças fundamentais para as eleições 2022. Participe. Justiça Eleitoral. Há 90 anos, pela democracia. Tchau.